Fuxiqueira Fala mal de todo mundo, não há respeita ninguém No lugar onde ela chega, pode esquecer que a briga vem O mal que faz o diabo, a fuxiqueira faz também Matam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Matam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Fala mal da vida alheia, não dá bola pra ninguém Só sabe fazer o mal, não sabe fazer o bem Você me lembra um ditado, todos sabem muito bem Quando o diabo não pode, é o secretário que vem Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Na favela tem de tudo, até a fuxiqueira tem Fala mal de todo mundo, não há respeita ninguém No lugar onde ela chega, pode esquecer que a briga vem O mal que faz o diabo, a fuxiqueira faz também Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Fala mal da vida alheia, não dá bola pra ninguém Só sabe fazer o mal, não sabe fazer o bem Você me lembra um ditado, todos sabem muito bem Quando o diabo não pode, é o secretário que vem Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela Batam portas e janelas, garotada, lá vem ela Precisamos evitar a fuxiqueira da favela